O povo floresta, o reinado, vai chegando o fim O barro Pai, adoro Senhor, gente Pai, adoro Se meu juízo quero saber Se meu amor não se for fazer Mas o senhor, o senhor me casar Mortar de tristeza, sei que vou ficar do lado Pai, adoro Senhor, gente Pai, adoro Senhor, juiz Pai, adoro Senhor, juiz Pai, adoro Em dois minutos, a imagem musical do Brasil volta do Bolinha 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 Pai, adoro Pai, adoro Sopão Pai, adoro Pai, adoro Não é, querida Poupança azul da caixa Pai, adoro Pai, adoro É brilhante Esquece o resto Pai, adoro Pai, adoro Pai, adoro Pai, adoro Pai, adoro Show de sucessos Oferecimento Creme Sardalina O tratamento de beleza que sua pele merece Pai, adoro Pegu aquelas ali, olha Todas floridas Linda a cor Ah, estão lindas as suas plantas Tem algum segredinho? Ah, tem sim Mas esse eu conto Ah, conta, vai Conta Tá bom Coisa boa A gente não esconde das amigas Não é? Eu uso Vitaflor Misturado na água E aplicado na terra Vitaflor aumenta o número das raízes E o aproveitamento dos nutrientes Resultado Plantas bonitas e viçosas Se para dar satisfação ao seu corpo Você precisa de conforto Para dar beleza Sua intimidade é fundamental Cuecas Dog A nova maneira de se vestir Cá quente para esse inverno Programe já o seu verão A piscina Texas da MK Sattva Tem capacidade para 22 mil litros Vem com todos os equipamentos E dá a garantia de 10 anos Tudo isso em 3 de 1,990 MK Sattva O menor preço do país Ô, tá pensando que é o dono da rua, folgado? Bem, esse não pode virar aqui Ô, passou o vermelho Ô, o cara desse devia ser multado Bem, é Você parou em cima da parte Ô, ô, ô Cala contra a mão Infração não é só absurdo Respeite as leis da vida Não cometa infrações Bionate P.A. Bionate P.A. é o suplemento vitamínico mineral completo Que vai dar mais vida para o seu cão Adicione Bionate P.A. à alimentação diária do seu melhor amigo E você vai ver como ele vai adorar Bionate P.A. fazendo da refeição do seu cão Uma completa alimentação Meus amigos da Rede Bandeirantes São 14 horas e 37 minutos Estamos interrompendo rapidamente o programa do Molinha Porque daqui a pouco nós teremos a abertura da Olimpíada da Espanha, de Barcelona E é pra lá que nós vamos E acredite, meu caro Luciano Não só eu, toda a nossa equipe O Brasil inteiro Espera com muita emoção Com o mais vivo interesse A abertura das Olimpíadas Portanto, com muito orgulho Eu tenho o prazer de chamar agora O locutor esportivo do Brasil Luciano do Vale Luciano, você falou ontem que ia chorar, hein? 37 minutos Muito bem, Jorês Muito boa tarde, meus amigos de todo o Brasil Já estamos com a imagem experimental Da televisão espanhola E está com os caracteres e tudo mais pra você Porque afinal de contas Às 19h55, hora local 17h55, GMT Evidentemente 14h55, hora do Brasil Começa a cerimônia Que inaugura A Olimpíada de Barcelona E o impressionante, Jorês, amigos do Brasil O estádio já está com 65 mil pessoas Que é a capacidade E a poucos instantes Dois doctores Um casal Estava ensaiando os espectadores Que receberam Um kit completo Que é colocado em cima de cada poltrona Porque são 65 mil lugares numerados E nesse kit Você tem várias cartelas Com várias cores E os dois Estavam exatamente Ensaiando Aproximadamente 60 mil pessoas 55 mil Porque o resto Evidentemente são os jornalistas De todo o mundo Que aqui estão As personalidades As autoridades Que já estão Praticamente em seus lugares Para que vocês tenham uma ideia A fanfarra olímpica Que será dirigida por Carles Santos Com 80 músicos Também já está tomando o seu lugar E nós estamos Vivendo esses momentos Que antecedem a abertura Que promete ser maravilhosa Para que vocês tenham uma ideia 172 delegações vão desfilar aqui E para o encerramento Teremos uma autêntica ópera Né? A música para o universo Para o universo Com as presenças Tomem nota De Jaume Aragal Que é tenor Teresa Berganza Que é mezzo soprano Montserrat Caballé Que é soprano José Carreiras Tenor Juan Pons Que é barítono E Plácido Domingo Este tenor maravilhoso Sensacional Para que vocês tenham uma ideia O que que vai acontecer aqui No Estádio Olímpico de Barcelona Daqui a pouquinho A abertura ao vivo Para você Trazendo um verdadeiro show Que o mundo inteiro Estará assistindo Praticamente É o recorde 3 bilhões 500 milhões De telespectadores Repito 3 bilhões 500 milhões De telespectadores Juarez Soares Muito bem Luciano No Vale Foi uma pequena mostra Porque quando faltarem 10 minutos Para as 3 horas da tarde Já teremos então Encerrado o programa Do nosso querido Bolinha Que aliás tem uma Esplêndida audiência E estaremos falando Direto da Espanha Então você aguarde Um minutinho Siga na companhia Alegre e inteligente Do Bolinha E depois voltaremos Com a abertura Da Olimpíada Bandeirantes O Canal Olímpico Show de sucessos Oferecimento Creme Sardalina O tratamento de beleza Que sua pele merece O Globo do Bolinha Traz a carreira Solo bem sucedida Mas muito bem sucedida De Mato Grosso Saudade de mim A gente se ama De um jeito gostoso Que só nós dois Sabemos fazer Juntos vivemos momentos Que o tempo Não vai conseguir apagar Somos amantes perfeitos E como gosto de ser assim Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando Acordado que sou Colado no seu calor E dado essa fonte O mel e a gente Faz em troca-troca De amor Viajo no seu corpo Descindo E suas tarixas Me deixam assim Ou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito Comigo não Meu amor Por favor Não me torture assim Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando No seu corpo No seu corpo Descindo e suas carícias Ah, mas desse jeito Comigo não Ah, vai desse jeito Meu amor Por favor Não me torture assim Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você Que às vezes Sinto saudade de mim Como está bom Esse trabalho de Mato Grosso O sucesso que o Brasil Está cantando Eu ainda te amo Está fazendo quase um ano Que nos separamos Mas eu não se esqueço Ainda aguardo o seu nome O seu telefone O seu ingresso E vou vivendo Essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano Eu morro De vontade De viver Há quase um ano Eu morro De saudade De você E rodo E rodo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Paramos Mas eu não te esqueço Ainda aguardo o seu nome Eu morro Eu morro Saudade De você E rodo E rodo Sem destino E no meu desafio E no meu desafio Choro Fique a partir de agora Com as emoções Bradesco 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 Visa O cartão olímpico E no meu desafio E no meu desafio É que eu ainda te amo E no meu desafio